Olá pessoal, hoje eu estou com esse celular aqui, Moto G7, eu vou ensinar para vocês como fazer para o computador voltar a reconhecer o meu dispositivo. Primeiramente, você vai abrir a página de gerenciador de dispositivos, é só ir na barra de pesquisar e escrever, gerenciador de dispositivos, você vai clicar então aqui em gerenciador de dispositivo, ele vai abrir essa tela, certamente o seu aparelho, o seu modelo, o seu Samsung, o seu Motorola, independente aí da marca do seu aparelho, ele provavelmente vai estar aqui com esse ícone, com esse triângulo amarelo aí, com ponto de exclamação, fazendo com que ele não reconheça o seu dispositivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, organizar aqui. Quando você vai aqui em computador, no meu computador, ele não reconhece. Então, como resolver esse problema aqui facilmente, pessoal? Você vai clicar aqui, com o mouse, no modelo do seu aparelho aí, no gerenciador de dispositivo, com o botão direito do mouse, você vai clicar aqui em atualizar drive. Após isso, você vai vir aqui, procurar drives no meu computador. Após você clicar nessa opção, procurar drives no seu computador, você vai vir nessa aqui de baixo, ó, permitir que eu escolha em uma lista de drives disponíveis em meu computador. Galera, já deixa o like, se inscreva no canal, para dar uma moral aí para o amigo Taciso Tech. Aqui, ó, vocês vão clicar então aqui, ó, permitir que eu escolha em uma lista. Vocês vão escolher essa opção aqui de cima, pessoal. Dispositivo USB MTM. Pode, de repente, pode estar só dispositivo USB. Você vai clicar sempre em dispositivo USB. Ok? Então, você vai avançar. E pronto, ó. O Windows atualizou seus drives com êxito. O Windows terminou de instalar os drives para esse dispositivo. E automaticamente, vocês podem ver que já até abriu aqui, ó, o meu celular. Aí, todas as pastas aqui, ó, do meu Moto G. Ele tá aqui no cantinho. Deixa eu botar aqui este computador, para vocês estarem verificando aqui, ó. Moto G7. E ele foi novamente reconhecido aí, galera. Valeu, gostou da dica? se inscreva no canal. Deixa aquele like. Aqui, ó. Quando você fechar, ó, ele já some até o... o triângulozinho ali, ó, com o símbolo de exclamação. Valeu, galera. Deixa o like, então. Se inscreva no canal para ter mais vídeo aí do amigo Taciso Tech. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.